Segundo dia de incêndio e o negócio está complicado. Hoje eles estão jogando espuma direto no foco de incêndio, mas olha só a nuvem. A CIDADE NO BRASIL Mais de 28 horas de incêndio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL